Olá pessoal do YouTube, eu sou o Priscila e hoje eu tô aqui com mais um vídeo de volta no GTA V e são exatamente quase 9 da manhã e vejo sair agora a pouco a DLC do GTA V Uh, valeu Rockstar pelo atraso querida, tá um pouquinho atrasado né? É, minha voz tá um pouquinho estranha porque cara, eu não dormi direito e enfim, acordei agora a pouco e tal aí tinha saído, enfim, nesse vídeo eu vou tentar mostrar pra vocês tudo que foi adicionado no jogo, tá? Tipo roupas, os carros, obviamente eu não vou conseguir comprar todos os carros aqui né? Porque eu dei uma olhadinha nos preços dos carros e cara, eu vou ter que vender tudo mano, pra comprar um carro sabe? De tão caro que é, enfim, eu vou mostrar pra vocês os aviões que foram adicionados, mudou também um pouco a loja lá que a gente compra os veículos né? A gente vai dar uma olhada também na arma nova, não sei se tá desbloqueada pra mim ainda vou ver como é que tá lá e também a gente vai dar uma olhada, beleza, nas coisas que foram adicionadas né? Obviamente, como eu falei pra vocês, eu não vou conseguir comprar né? Tipo apartamento Mano, só se eu roubar cara, todo mundo aqui do jogo, enfim, vamos lá Vê, eu tô aqui com meus entornos bonitos, que agora é carro de pobre né? Que todo mundo só quer até ali ser nova E vamos lá cara, vê, primeira coisa que eu vou marcar aqui vai ser a Ammonation É, Ammonation, pra gente ver essa arma nova, tá? É, apareceu aqui pra minha mensagem lá quando eu entrei, que foi adicionada, beleza? Então tem que ver se tá, se eu posso comprar né? Se tá disponível, eu acho que sim, vamos ver Vamos ver lá então, e como eu tava falando pra vocês né? Geralmente, a última atualização, por exemplo, dos golpes, saiu, acho que foi quase duas da manhã Aí eu fiquei esperando né? Fiquei esperando porque eu gravo pra galera tudo Posto os três vídeos no mesmo dia e todo mundo feliz Aí não saiu não cara, saiu agora de manhã Óbvio que deu algum problema E outra coisa, não saiu pra PC ainda Tá? No momento que eu estou gravando esse vídeo, são quase nove da manhã E não saiu pra PC ainda E eu tô jogando no Xbox One, tá? Ainda bem que eu tenho né? E pelo que eu tava olhando no Social Club, realmente também pra 360 e Playstation 3 não saiu ainda Eu não tenho certeza porque eu não tenho Playstation 3 e 360, eu não dei uma olhada, tá? Vamos ver se tá disponível aqui pra mim, eu acho que não Mas enfim, vamos ver Vai moço, libera aí Meu level aqui ó, é 30 No One né? No PC eu tô quase 60, ou seja, no PC provavelmente tava disponível E aqui não vai tá, é muito triste isso Sinalizador Opa, item que acabou de ser desbloqueado Vamos dar uma olhada né? Vamos comprar cara Mira Vou botar uma mira Empurradeira Isso aqui estendido? É, vai ficar ostentação mesmo né? Porque eu tô muito rica cara, ó Que é dinheiro? Nossa, muito ostentação cara Sambor Enfim, acho que aqui não foi adicionado nada não né? Vamos dar uma olhada tá? Não, é só colete normal Aqui foi, sapatos Provavelmente não Você desbloqueou novos itens Vamos ver É, acho que sapatos especiais Os golpes Beleza, isso aqui foi dos golpes ó E também que mostra ali né? Também não ia saber de cor Enfim cara, vamos dar uma olhando aqui Dar uma olhando Idiota Vamos ir olhando aqui Uma por uma Isso aí não é Dessa nova DLC Não é, não é, não é Vamos passando aqui rapidamente Tá tudo bloqueado Aqui provavelmente não é Cara, deve ter uma opção aqui mano Pra eu ir direto sabe? Enfim mano Vamos olhando uma por uma É um jeito Não, não é, não é, não é, não é É da DLC antiga né? Não é Acho que essa aqui Essas primeiras opções É tudo dessa DLC Aí Não é da nova Isso Vamos dar uma olhada na outra aqui Esportivo É, beleza cara Eu tô em uso Eu tô ligada Ó, dinheiro sujo Tênis de cano alto dourado Que ostentação mano Vamos comprar Quanto é Nossa velha Eu tô falando pra vocês pessoal Não tem como mano Eu vou ter que Olha Sei não viu Beleza Esse dinheiro que eu tenho ali Vai ser só pra roupa mano Vamos ver se tem alguma outra coisa aqui Eu acho que não Acho que é só essa roupa aí mesmo No caso Essa roupa Idiota Essa É Aqui não tem Eu acho que é só aquele de ouro mesmo Vamos ver Dá uma olhada rapidamente aqui Não tem chinelos Tem não Provavelmente não vai ter Tênis de corrida Não tem Esportivo Não tem Tô passando rápido Pra gente não perder tempo tá Pro vídeo não ficar tão longo Não tem Sociais Também aqui não tem Não tem cara Ó Agora aquela pausa Para os reclames do Plim Plim É Sei lá cara No meio do vídeo mesmo Eu esqueci de mostrar uma coisa Eu tô gravando depois Entendeu Enfim Eu esqueci de mostrar isso aqui cara Eu vi na edição agora Olha Os trajes Que tem aqui na Monation Também foi adicionada Umas coisinhas extras Tá Tu vem aqui Cadê mano Que olhei agorinha Deixa eu achar aqui Beleza Ok Sabe como é que é É aqui hein Em blusas Beleza Vamos vir aqui ó Aí aqui tem jaquetas de ouro De couro No caso Ninguém sabe nem ler Enfim Ó Aqui tem Tudo que foi Da atualização Partinho Tá Essa roupa ridícula Sem comentários Essa outra Também ridícula Tem uma jaqueta Bem feia aqui Tudo de couro Era pra ser de ouro Cara Não era Na ostentação É mas não Na ostentação Não sei Mas sei lá cara Pra mim era pra ser Ostentação Enfim Mesmo nome né Tanto faz cara É tudo muito caro Né 26 mil Coisa muito simples Muito caro essas coisas cara Muito caro Na moral Enfim É só jaqueta aqui Obviamente né Tô passando bem devagarzinha Pra vocês irem ver Nos detalhes Da roupa Beleza Eu esqueci de mostrar Coitada Ó Isso aqui já não é Isso aqui é dos golpes né Enfim Até aqui era ó Dinheiro sujo Partinho Aqui não é Que é golpe 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 É Aqui é das outras DLCs né Do jogo Tá Pelo que parece Não tem mais nada Jaqueta jeans Vamos ver se tem alguma coisa aqui Rapidamente Eu acho que não tem Ó Achei mais um aqui tá Sobretudos Hã Tá Ó Mas isso aqui a gente viu lá Vocês vão ver aí Mais pra frente Que eu gravei Na loja de roupas Beleza Mas tem aqui também Na Monation Pra dar aquela espiada Tá Então possivelmente As coisas que eu mostrei aqui Vocês vão ver lá também No conjunto É Das roupas e tal Na loja das roupas Entendeu Tô mostrando aqui Que aqui também tem Beleza Enfim Esses dois aí Vamos ver se tem aqui Nessa outra opção aqui Trajes Que é os trajes completos Nesse aqui vocês vão ver Mais pra frente aí no vídeo Na loja de roupa Tá Então é isso Desculpe Pã 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 Voltou Programação normal Vamos sair aqui Com esse sapato ridículo Sério Eu achei muito ridículo Mas como né É Priscila Então Tá tudo valendo Cara Vamos lá então Ver A gente viu a arma também Vamos ver a arma Pera aí Ela tá onde? Escopeta Cadê ela bicho? Vamos dar uma olhada aqui Hum Eu não sei qual categoria é ela Não me lembro aqui cara Vamos ver Ela é silenciada Eu não coloquei silenciador Nela não né Ô moça Eu acho que eu vou fazer Um teste em você hein Opa Olha isso bicho Será que as balas De ouro também? Não sei cara Não sei se as balas De ouro Não fuja não minha filha Cadê a mulher ali? Foge não queridinho Bem aí tá a arma Tem uma galera ali em cima Eu não comprei tanta munição assim Nossa que mira horrível Nossa senhora Vamos vazar daqui Chegou a polícia Enfim Essa aqui é a arma nova Eu vou fazer mais uma demonstração com ela Beleza? Enfim Enquanto a polícia tá aí Primeiro eu vou fugir da polícia né Melhor eu fugir cara Como eu sou muito ninja Eu marco aqui ó Cadê? Cadê minha casa? Cadê minha casa? Esse túnel que tem aqui Porque toda vez eu me escondo aqui A polícia nunca enche o meu saco Ô meu querido Não me atrapalhe não Meu querido Vamos embora pra lá Beleza Sumiu aqui O que é que tu quer cara? Eu pedi por sua ajuda Em lidar com alguns gankes E você faz Nada Ele tá puto Ele tá puto Nossa mano Desculpa moço Enfim Depois eu vou fazer um vídeo pra vocês Desse modo aniversário aí Que eu recebi até uma mensagem da Rockstar aqui Quando eu entrei no jogo né E tal Que tinha um novo modo Uma coisa assim Tá Depois eu vou mostrar pra vocês em outro vídeo Não dá pra mostrar tudo em um vídeo só Vamos aqui então ó Agora Na loja de roupa Tá Eu vou colocar essa mais cara aqui Isso aqui é mais cara né Acho que é Eu acho que vai tá lá as roupas né Enfim Vamos pra lá E ir lá também Eu mostro pra vocês A gente já abre o celular E eu mostro os carros E o preço dos carros Tá Pessoal Tipo o carro mais caro mano Dá não mano Dá não Não dá não Eu vou ter que roubar tudo cara Tipo Cara Eu espero que saia logo pro PC mano Porque Lá Fica mais fácil sabe Pra eu conseguir comprar um carro desse E tunar em vídeo Mostro pra vocês a performance dele E tudo mais Porque aqui mano Não dá não Né Tô pensando também em fazer umas corridas Tipo com esses carros aí Sabe Chamar Marcos e tal Pra gente fazer umas corridas tudo É Fazer um duelo sabe Tal carro contra tal carro Vocês querem ver isso Me falem aí Beleza Pra gente dar uma olhada Na performance mesmo do carro Né Obviamente sem tá tunado Enfim Vamos guardar essa arma aqui E vamos entrar na loja Vamos ver logo aqui os carros Tá E o avião Os aviões né Que foram adicionados Pra vocês darem uma olhada No preço Beleza Porque eu não vou conseguir comprar Né Ó Fica aqui Avião primeiro né Foi alterado ó Ficou bonitinha a loja agora cara Achei bonitinha Enfim Ó Esses dois aqui Beleza Dinheiro sujo É assim que o jogo Que a Rockstar tá chamando Em português É Dez milhões E cinco milhões Ou seja Esquece né Eu não consigo comprar isso aqui Cara A galera que é viciada mesmo Que já fez sei lá Os golpes várias vezes Consegue comprar É impossível tu comprar isso aqui Não Mas é caro cara Muito caro Dez milhões Opa O restante O restante É tudo de outras atualizações Tá Não tem nada demais Vou passar aqui rapidinho Só pra vocês verem Não tem É esses dois aqui mesmo Dez milhões E cinco Ai cara Que baratinho Vamos ver esse outro aqui Que é os carros agora E mudou também Ó Design da loja Todos os veículos E já tá aqui em destaque Né Novidades Ó Esse aqui É o carro super Né É aquele que abre a porta pra cima Né Tipo pra cima Assim Eu acho que é esse Pela imagem que eu tô vendo Eu acho que é Bem baratinho também Dá pra todo mundo comprar Essa Fubica Esse Esse da Xuxa aqui Tudo da Xuxa Esses carrinhos da Xuxa aqui Olha o preço cara Esse daqui Eu acho que vai ser o primeiro Que eu vou turnar em vídeo Porque é mais baratinho Nossa mano Quase 200 mil cara Num carrinho desse da Xuxa Tá entendendo Eu achei muita ostentação mesmo cara Tem que ter muito dinheiro Quase um milhão E esse daqui também Eu não sei a performance deles Porque acabou de sair a DLC Eu não testei ainda Tá Então eu não sei cara Aqui não tem nada tá Aqui é só As outras atualizações Não tem nada demais Mas mudou o design da loja Vocês estão vendo Novidade no estoque Cadê a novidade Não tô vendo novidade nenhum cara Desculpe Que é aquele dos golpes Da última atualização que teve Nesse modelo aí Nessa área Enfim Esses daqui são os carros Tudo da ostentação Que é óbvio que Priscila Isso mesmo Ele sobe a porta pra cima Óbvio que Priscila Não tem dinheiro Pra comprar isso aqui Porque Isso aqui também mano Os carrinhos da Xuxa Tudo ostentando Vamos ver esse outro aqui Tem até as características Do motor aqui Quem quiser dar uma olhada A velocidade máxima 200 km por hora É Nossa Vai de 0 a 100 A 9,9 segundos Misericórdia Vamos ver esse daqui Vamos ver esse daqui Os detalhes desse Ó 3.2 segundos 370 km por hora Cara Nossa senhora Mano Seja em menos Esse aí também é um super Né Vamos ver esse da oncinha aqui Bem ridículo Esse carro cara Eu achei bem ridículo Esse daqui é ridículo mesmo Ó Esse aqui é bem chuchinha É 4,2 segundos Ele é mais rápido Que o outro O outro vai De 0 a 100 A 9,9 segundos Enfim Tá aí Tá pessoal Vamos ver agora então As roupas cara Sem perder muito tempo Porque né Sabe como é que é Priscila Meia vexada Ó Eu não sei se tem aqui em trajes Vamos ver Tô vendo pela primeira vez As roupas tá Trajes salvos Executivo Equipe Golpe Golpe Cadê Eu sei jogo Que eu desbloqueei Novos itens É cara Trajes salvos Trajes padrão Vamos ver Passando essa roupa ridícula Que tem muita roupa ridícula Aqui No online Pelo amor de Deus Eu acho que aqui Não vai ter não Cara Vamos ver nas outras aqui Executivo Acho que não Não sei É atualização executiva Não deve tá aqui não Equipe Pesado Não Macacões Golpe Isso aqui é tudo golpe né Eu acho mais fácil A gente encontrar Ali separado né Aqui Nossa mano Olha os preços da roupa Cara Vai ser o vídeo todo Xingando as roupas Vamos passar aqui devagarzinho Essa roupa aqui Bem ridícula Bem trouxa Obviamente tem um sapato E tal Separadamente pra tu comprar né Essa outra aqui Nossa Que ridícula Nossa véi Outra roupa ridícula A fofoqueira Também tá ali ó Dinheiro sujo Tá Parte 1 Da nova atualização Olha isso aqui cara Minha filha Tipo essa atualização É muito ridícula Cara Olha isso Que que vai usar Sem roupa mano Tão legal Que a galera vai usar né Tem as roupinhas aqui Da hora Tipo dá pra fazer Uma combinação Legalzinha sabe Mas essa combinação Que tá aí Não tá dando não Rockstar Tá meio ridícula Aqui deve ser de ouro Isso aqui Não sei cara A garota de ouro Tudo no ouro né Doida pra ser assaltada Enfim Oncinha A glamurosa Então tá aí né Essas roupas Bem ridícula cara Enfim ó Eu vou comprar aqui Essa daqui Tá Essa daqui Essa daqui É a mais Nossa A mais pior Pra que falar português né Pra que cara Mandou um abraço Eu vou comprar essa daqui Tá Tá bonitinho É Ó o preço mano Véi 85 mil Tá desoa Vou comprar mais não Deixa pra lá Enfim Vocês já viram uma roupa 85 mil Bicho É 85 mil Tá vendo Se é 85 mil mesmo E é Cara Mano Não dá não Vou ficar pobre ali Uma roupa cara Não dá mano Desculpe Enfim Essa aí foram as roupas Ridículas Eu não sei Pelo que eu vi Foi desbloqueado Também Uma máscara Beleza Então é isso que a gente vai fazer Tá Uma máscara ali Vamos ver se tem a máscara Lá lá mesmo Lá e mesmo É Falei tudo errado Vocês entenderam Vamos ver se tem lá A máscara mesmo A máscara Eu acho que tem Beleza Vou marcar aqui Um negocinho de máscara Pra gente dar uma olhada Tá Vamos pra lá Cara Vamos pra lá Chegando aqui na coob Bicho Opa gente Desculpa aí Foi sem querer Tá Assustei sem querer Enfim Vamos lá E eu espero de verdade Que eu não esteja parecendo um idiota Ou mandivaca no vídeo Mas eu tô É porque eu sou mandivaca mesmo Tá Não dá não cara Eu sou pobre No online Enfim Eu comprei esse sapato aqui Foi o preço Do meu computador Vamos ver aqui Cara As máscaras Se tem alguma novidade Só pra gente ver né Vai que tem Esportivas Vamos procurar aqui É pessoal Não tem tá Tipo Não tem nenhuma máscara aqui É nova Novidade Eu meio que sabia Porque o Rockstar não anunciou Que ia sair máscaras né Mas enfim Eu vim olhar só pra ter certeza Porque vai que Que né Mas enfim pessoal É isso tá Eu espero que vocês Tenham conseguido Ver direitinho As coisas tá Se eu fiz alguma cagadinha E falei alguma besteira Me desculpe Porque eu tô com um pouquinho De sono ainda cara Eu tô meio Sabe Minha voz pode tá estranha Por isso né Mas enfim Eu espero que vocês tenham gostado Com certeza Nesse evento Que vai ter aí No final de semana Da Rockstar Eu vou tentar trazer pra vocês Vídeos sobre ele Tá Mostrando e tal Como é que tá Os eventos Que tiver Tipo Sei lá Vai ter aquele modo adversário né Com dinheiro duplo Corri E dessas coisas Eu vou mostrar pra vocês Provavelmente do PC Beleza Eu espero que vocês tenham curtido Se curtiu como sempre Deixa aquela avaliação E eu vou trazer pra vocês aqui Alguns carros dessa DLC Alguns Eu vou avaliar qual dá pra comprar No PC Aqui no Xbox One Pra mostrar pra vocês Como é que tá Enfim A gente tunar ele Dar uma olhada Na performance E tudo mais tá Espero que vocês tenham curtido E tudo mais E enfim Rockstar Libera aí pra PC querida Porque o negócio tá feio aqui Tá Não tem dinheiro não É isso tá Tchau Até o próximo vídeo Mas eu tenho um sapato de ouro Então isso é o que importa Desculpe Olha Sapato de ouro Que acabou o vídeo O que mano Eu esqueci de mostrar Uma coisa importante Falei que a gente ia usar Um pouquinho essa arma mais É cara Desculpe Porque foi sem querer Então vamos ver Ela aqui de novo Deixa eu mostrar o design dela Tem umas coisinhas também Pra colocar nela Eu acho que tinha Um negócio de ouro Eu não coloquei Que burra mano Enfim Também eu sou pobre Também não tem negócio De sustentar não cara Mas essa aqui É a arma nova Opa Ô gente Não corre não cara Eu só vou fazendo uns testes aqui Volta aqui querido Volta Olha É a polícia vai vir atrás de mim Mas ninguém liga também né Eu fujo lá no túnelzinho E já era Volta aí gente Volta Ô cara Tá vivo aí Morra querido Nossa eu matei um bichinho ali Sei lá Olha Enfim Ela é como se fosse Tipo Uma arma Sei lá cara Como é que eu vou explicar Não sei explicar Eu não vi nada demais nela Sabe Ó Um tiro O cara caiu Ele morreu com um tiro? Não Vamos ver dois tiros É ele vai morrer com Com vários tiros né Ele vai morrer com um tiro só Enfim cara Lá vem a polícia É um teste aqui no final do vídeo Porque o vídeo Eu disse que o vídeo ia acabar Mas o vídeo não acabou Entendeu? O vídeo acabou agora Valeu Tchau Até o próximo vídeo O que é isso?